A humanidade não tem jeito mesmo, não digo todos, mas alguns, gente, por causa de uma joia, a pessoa atira no rosto da outra, com a tentativa de tirar a vida, a tentativa de ceifar essa pessoa, eu não consigo acreditar em coisas como essa que aconteceu com o menor cabrinha, gente, olha, e simplesmente o menor cabrinha, ele é um milagre, gente, ele é um milagre não ter acontecido nada de pior, né, simplesmente numa tentativa de assalto que ele estava sofrendo, né, dispararam contra ele e a bala pegou na direção, perto do olho e colocada na cabeça um pedaço, né, E aí, família, simplesmente o menor cabrinha, ele saiu do carro, todo enseguentado, né, todo enseguentado e tava rindo, gente, tava em pé, tava sorrindo, tava sorrindo, tipo, cara, isso foi incrível, foi incrível, 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 milagres existem sim, viu, quem não acredita em Deus, aí tá a prova viva, Porque, normalmente, quando a pessoa leva um, né, é alvejado na cabeça, a chance de perder a vida é gigantesca, a chance de perder algum movimento, alguma coisa é gigantesca, família, é gigantesca, e assim, ó, menor cabrinha, simplesmente, sempre fez o bem, né, pelo pouco que eu conheço dele, Eu já vi vídeos dele entregando Páscoa, fazendo várias ações boas, né, e o pouco que eu conheço dele, eu sempre achei incrível, né, o jeito dele, tipo, agir, de sempre estar ajudando os outros, fazendo o bem, né, e não é diferente, família, ele sempre continua nisso, eu nunca vi falarem mal dele, né, se falaram mal, pode me corrigir aqui nos comentários, tá, mas assim, o garoto novo, gente, o garoto novo, aconteceu isso, aí, né, ele foi direto pro hospital, E os médicos fizeram uma cirurgia, algo assim, né, pra retirar a bala, e agora ele tá na UTI, gente, a chance dele ter perdido os movimentos era gigantesca, a chance de ter perdido a fala, a visão é gigantesca, e a princípio, tá, eu não tenho os dados médicos, tá, mas a princípio ele não perdeu nada, família, a princípio nada, tá, O que acontece, até vou mostrar uma foto dele aqui em recuperação, tá, bem rápido pra vocês, cara, ele já é um vencedor, ele é um vencedor, ele é um, ele é incrível, gente, só por ter sobrevivido, ele é um sobrevivente mesmo dessa criminalidade, né, dessa crueldade das pessoas, e assim, ó, como eu vou dizer pra vocês, muitos sabem, muitos também não sabem, né, eu sou da área da saúde, Eu trabalho em uma UTI, né, e talvez tranquilize a família, eu já vi vários milagres, assim, acontecer, sabe, tipo, eu não posso citar nome porque é antiético, tá, mas teve até uma vez de um paciente, né, de 92 anos, ele sofreu uma parada na emergência, ficou 21 minutos parado, Normalmente, quando acontece isso, a pessoa perde, tem muitas sequelas, muitas sequelas, muitas sequelas, né, e às vezes fica até em vegetativo, né, eu não tô, eu tô falando isso conforme o que eu tenho de experiência, assim, tá, e esse senhor de 92 anos foi pra UTI com a gente, E simplesmente, família, simplesmente, ele, olha, a melhora dele foi gigantesca, tá, ele continua falando, continua se comunicando, né, em seguida ele tirar o tubo, né, foi pra emergência e ganhou alta, gente, esse senhor foi um milagre, Quem disse que milagres acontecem só de vez em quando, né, olha aí o menor cabrinha, levou um tiro no rosto e saiu caminhando, família, tipo, milagres acontecem, sério, vocês têm que acreditar, não adianta, Deus existe sim, né, óbvio, até tem um boletim médico, né, tudo isso eu tô falando, né, com experiência que eu tenho, Nada comprovado, assim, pra vocês não posso provar, porque tudo é sigilo, né, coisas, se eu falar nome, coisas assim, é antiético, Aqui, ó, agora há pouco, postaram um boletim médico do cabrinha, ó, Continua em oração pela vida do cabrinha, foi feita uma tomografia e constatou um inchaço na cabeça, ainda ele se encontra na UTI sem previsão de alta, Estamos orando pra não ter uma interferência, infecção ou impedimento, então vamos enviar forças para que venha dar tudo certo, amém. Amém, gente, amém, vai dar tudo certo sim, vai dar tudo certo, ele vai sobreviver, ele vai passar dessa, tá, eu acredito que vai dar tudo certo sim, que ele já é um vencedor, família, ele é um vencedor mesmo, família. Muitos não conhecem ele, né, muitos estão conhecendo agora, e muitos vão conhecer, porque ele é um menino talentoso, e sempre fez o bem se olhar a quem, e com certeza vai sobreviver a essa, tá. Então, gente, eu vou pedir pra vocês todos comentarem, tá, amém aqui embaixo, pra torcer pela recuperação do cabrinha, tá, do menor cabrinha. Então, muito obrigado a todos que me assistiram, eu sou Michel Mota, e até mais.